A questão número 32 é sobre a produção de pães. Olha só, uma padaria produz 800 pães e para essa produção necessita de 12 litros de leite. Deixa eu anotar isso aqui. Para produzir 800 pães, eu preciso de 12 litros de leite. Deixa eu anotar isso. 800 pães. Eu vou precisar de 12 litros de leite. É claro que se eu quiser produzir o dobro disso, vou precisar do dobro disso aqui também. É proporcional, né? Se a necessidade de leite é proporcional à produção, claro. Se o dono quer aumentar a produção de pães em 25% e se o litro de leite custar R$2,50, quanto o dono deverá gastar a mais com a compra de leite para atingir sua meta? Calma aí. Ele quer aumentar em 25% a produção de pães? Olha só. Ele produz isso aqui. Ele quer aumentar 25%. Quanto que é 25%? 25% é a mesma coisa que 1 quarto, a quarta parte, né? Claro, porque 25% é 25 sobre 100. 25 sobre 100. Se você quiser trabalhar com fração, você simplifica aqui por 25, vai dar 1 sobre 4. Agora, se você quiser já trabalhar com os pães, você faz isso aqui. 25% desses pães aqui é 25% de 800. Não esqueça que o D é vezes na matemática, né? Tá, então, os pães que vão aumentar a produção é 25% do total da produção atual. Quanto que vai dar isso? Olha, aqui a gente pode cortar 0, 0. Vai ficar 25 vezes 8. 25 vezes 8 dá 200. Quer dizer, ele vai fabricar mais 200 pães. Mais 200 pães. Claro, se eu quiser saber qual vai ser a produção nova, né? Vai passar a produzir 1.000 pães. 800 que ele já produzia. E mais 200 que corresponde aos 25% que ele quer aumentar. Mas eu vou deixar assim mesmo. Eu não vou juntar não. Sabe por quê? Porque ele não quer saber o gasto total de leite. Ele quer saber a mais. Ou seja, quanto que ele vai gastar com esse leite a mais que ele precisa comprar. Olha só. Se pra fazer 800 pães ele precisa de 12 litros de leite, quantos litros de leite a mais ele vai precisar pra produzir mais 200 pães? A quarta parte, né? Já que isso aqui é 25%, aqui também é 25%. É um quarto. Então, pra fazer mais 200 pães, você precisa de mais 25% desse leite. Mais um quarto. Quanto é que é um quarto disso? 3 litros. Então ele precisa de mais 3 litros. Quer dizer, a cada 200 pães ele precisa de 3 litros. Claro, ele tinha 800 pães, precisava de 12 litros. Se fossem 400 seriam 6 litros. Se fossem 200 seriam 3 litros. Então, pra produzir esses pães a mais, ele vai precisar desse leite a mais. Tudo mantendo a mesma proporção. Então, mais um quarto aqui, mais um quarto aqui. Agora ele tá perguntando quanto que ele vai gastar pra comprar esse leite a mais. É só você saber quanto é que custa um litro. E ele deu isso aqui, ó. Um litro de leite custa 2,50. Ele tem que comprar mais 3 litros. Então ele tem que gastar quanto? Mais 3 vezes 2,50. Isso aqui é o que ele vai gastar com esse leite a mais que ele precisa pra produzir esses pães a mais. 3 vezes 12,50 é igual a 7,50. Então ele precisa gastar mais 7,50 reais. Isso que ele precisa. Cadê? Olha aqui, ó. 7,50. Resposta correta. Letra B de Bravo. Tchau, tchau, tchau.